oi olá olá olha já aqui de novo linda maravilhosa com esse vestido estilo sereia com fenda aqui na j j j j j j fashion mais um vídeo pra vocês vão mostrar o contato querendo mostrar os manequins o corredor está disputado muita gente aqui no animal gente o cartãozinho faz correio entregue em ônibus aqui vende varejo mas mesmo varejo no mínimo três peças valor de atacado são seis na loja 6 na loja e pra envios é quanto 10 peças pra envio tá valores gente vocês vão encontrar no perfil deste whatsapp entra lá no perfil catálogo está lá com todos os valores tá vocês não precisam perguntar para funcionar entrar no whatsapp perguntar os valores de cada peça entra lá que tá o catálogo bom então bora eu vou mostrar quando tinha pra vocês é conjunto é conjunto que você pode usar ele parecendo um vestido sim como cropped e saia a fenda chique os tamanhos já que o bmg cores amarelo coral tem no branco também tá pessoal que pergunta agora para o final do ano tem no branco também tá fácil para mostrar pra gente não tá hoje tá uma loucura aqui dentro de vocês não tá entendendo tem que vim porque a peça tá acabando gente só tem o g vem ou ou peça um pelo correio ó só g no branco tá lá no branco só g só já acabou tudo viu sério não olha achei de novidades cheio de novidades olha esse conjunto conjuntinho é a blusinha deixa eu ver a blusinha a blusinha ela é transpassada forrada né é forrada não é um tecido bem assim eu antigamente eu falava leitoso que não tem transparência e o shortinho olha que graça short com o forrinho tá com o forrinho e o zíper invisível do lado gente o zíper é muito bom ele não estraga viu a gente garante a peça para você garante a peça olha isso aqui olha que graça que lindo é um macacão é um conjunto é um macacão você acredita olha que graça gente tem ele no branco também olha que perfeição forrado viu deixa eu consigo ir mais para trás para mostrar inteiro porque tem muita gente ela vai virar o manequim para o ladinho para mim poder mostrar a peça inteira o branco amarelinho é bem fluido tá os tecidos gente é tudo seda crepe viscolinho airflow malha de primeira qualidade tá aqui é moda boutique olha esse aqui pessoal do ano que graça meu Deus que lindo a gente tem uma variedade para o final do ano você podia ter posto esse né jaque olha que lindo deixa eu chegar perto peraí 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 deixa eu mostrar os bordados olha gente olha os bordados transparência na perna uma fenda demais maravilhoso eu vou mostrar outra novidade que chegou hoje 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 olha que perfeição e agora um pouquinho de brilho né para as festas de final de ano nossa é uma perfeição mesmo olha gente olha o tecido olha que lindo você tem um cintinho para você colocar aqui na cintura caramba gente coisa mais linda ele amarra assim olha que graça você vai brilhando muito fendas mas é um brilho de estresse também fendas na lateral é um comprimento midi tá é lindo é lindo é lindo gente é muito lindo vou ter que voltar no lado vestidinho é lindo tá que vai transpassar aqui tem esse PMG e GG e GG tá até o GG até o GG tem grade ainda pode ir ó esse daqui chegou hoje tá senhor chegou hoje olha que chique aqui ó short sai tudo com pegada já de final de ano né pegada mais chique para festas de final de ano bem 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 olha isso aqui é o short sai é uma gracinha é lindo né olha deixa eu ver é linho gente é linho olha que graça por isso que amassa um pouquinho porque linho amassa e olha linho puro e olha essa blusinha que graça e esse rosê com verde super combinou né e fica a gente faz com as combinações aqui e fica perfeito olha esse daqui vem cá para você mostrar que os dois não trova o amarelinho e o branco e o branco olha que graça ele tem no preto também tá é vira aí o branquinho olha que lindo olha que graça olha os detalhes ah esse tem babado aquele não né tem atrás isso aqui ó ah essa é as costas? as costas ah gente ele é assim ó entendeu tá vendo ó uma graça né as costas tem babado maravilhosa ó outra coisa que chegou hoje já tá quase acabando também é isso daqui ó é o macacão super fluidinho tá né lindo né macacão macacão ó a alcinha olha a alcinha dele a gente vende todos os colares que estamos juntos aqui a gente vende também viu olha que graça ele é bem fluidinho outro bem parecido com esse o outro bem parecido com esse eu botei esse ó olha que graça forrado gente a gente nem sabe que vai ter o sino dela mas imagina linda fala sério olha isso olha o barrado dele é uma graça né o fenda é muita novidade muita coisa pra mostrar pra vocês muita novidade olha essa calça de linho ela é jogger tá que ela ó ela não parece que é jogger aí você tem só atrás pra ficar bem tá que legal tem essa cor e no fundo também tá olha que graça uma graça tem bolsinho olha é muito linda essa peça vem aqui Sany que a gente quer mostrar pra vocês gente os vestidos de final de ano então tem muita coisa olha tem assim mais curtinho tem assim deixa eu mostrar aqui olha Sany todas essas opções todas essas opções de final de ano olha que graça Sany tem esse vou mostrar pra vocês peraí nossa tem esse aqui ai que lindo eu tô mostrando que tá na mão dela essa pantalona maravilhosa linda mas só tem essa peça Sany ai só tem essa então não ia dar pra mostrar nossa que linda olha esse aqui dourado meu Deus olha esse aqui Sany esse qual é a faixa de preço R$69 R$69 a faixa de preço desses daqui tá gente vou falar porque eu sei que tem muita gente interessada agora no final do ano mas entra lá no catálogo tá que vocês vão ver o valor das peças Sany é tanta peça bonita tanta peça bonita você tá entendendo mostra aqui ó pro pessoal se inspirar olha que graça as peças olha esse conjuntinho também olha esse lindo gente é cada peça uma mais linda que a outra que vocês vão ficar doidos aqui todo dia chega novidade tem muita coisa bonita e vocês tem muito bonita vem pra cá Jaque pra mostrar inteira ó tem uma leve fenda aqui tá é muita peça muita coisa muita coisa linda que vocês tem que só vir conferir peraí Jaque peraí deixa eu mostrar os detalhes ó manguinha princesa transparência a blusa tipo cropped essa tirinha é da onde? da blusa? essa tirinha é da saia da saia olha que graça demais você pode ficar separado se você quiser também né gente então assim vou falar pra vocês todo dia chega muita novidade aqui na Jaque Jota e aí vocês tem que conferir porque chega e já acaba ainda mais no final de ano porque a gente tem o que? muita gente aqui vocês estão vendo que tá lotado esse choque e aí vocês tem que vir conferir o macaquinho tá acabando já? o macaquinho já tá já quase acabou ah tá é muita peça legal então a gente sempre traz peça nova e aí vocês tem uma variedade de coisas aqui então aproveita chama as meninas no whatsapp a gente pode demorar um pouquinho pra responder porque agora no final de ano né como vocês sabem tá super corrida mas a gente vai te responder tá bom gente? tá bom Jaque muito obrigada obrigada beijos até o próximo